Música Amor, olha só o que chegou pra você! Oi! Olha que maneiro! Vamos mudar a copa, amor! Vamos mudar a copa! Ai, que legal! Maneiro! Vamos ver o que vem aqui! Amor! É a primeira figurinha que eu peguei! Que coisa boa, rapaz! Olha pra isso aí! É você, vida! Que é a grande lateral direita, que no caso é quem sou eu! Que sorte! Você tá lindo, sabia? Obrigado! O que é isso aqui? Carlinhos Lasanha, pasta de Marcinho? Ah, e é um grande parceiro meu, Carlinhos Lasanha. Pensa num cara que toca um cavaquinho da porra até quando a gente toma goleada. Inclusive, eu tô achando que tá até vindo mais completo esse álbum. Esse cara aí dentro, eu não entendi muito bem. Gente boa demais. Que porra é essa aqui, Marcinho? Casa Fogo Ardente? Ah, não, pô. Isso aí é nossa sala lá de ginástica. Eu não sei nem por que isso tá aí dentro desse álbum. Inferninho ao lado da concentração da seleção. Não, isso aí tá escrito errado, erro de impressão. Essa porra aqui tá no... Quem é Rosana Feijó? Estudando de Nutrição em Maringá. Quem é Rosana Feijó, Marcinho? Eu não sei nem quem é porra! Marcinho, Marcinho, me dá! Vou engolir, vou ter que comer essa figurinha. Rosana Feijó, Estudando de Nutrição em Maringá. Amante de Marcinho Macaé. O que é que eu tô fazendo pra tá acontecendo isso tudo? Quem são essas três crianças aqui, Marcinho? Eu não sei, meu Deus do céu. Tá aqui, ó. Filhos não registrados de Marcinho Macaé. Eu não sei quem é essa criança. Meu Deus, é a sua cara! Cara, o que? Menino nip e fake. O menino a corpo não pertence à cabeça. Marcinho Júnior 2. Eu vi esse menino numa foto de uma fralda. Que foi a sua cara, não? Menino japonês, meu amor. Meu Deus do céu. Não tem como isso aí, não, rapaz. Marcinho Júnior Tanaka! Isso aí é coisa diabo de copa, coisa lúdica. Isso aí é tudo mentira que inventaram com meu nome, rapaz. Vou processar todo mundo. E por que que isso aqui tem uma frase, então? Me fala isso daqui. Marcinho vai dizer que isso tudo é mentira, mas é verdade. Marcinho é uma KL mesmo. Porra! Sabe pra ter escrito numa figurinha que você acabou de abrir uma frase que eu nem falei que tem uma foto de massa sensitiva aqui, essa porra? Você vai preferir acreditar numa porra de uma figurinha colante aí de adesivo que a vez nem tá colando, tem que passar um cuspe pra brincar de bafo, pra colar no álbum, ou vai acreditar em mim que tô aqui na sua frente contando a verdade? Que eu não faço mentira pra você, meu amor. Essa figurinha é metalizada. Você tem noção do quanto é difícil conseguir uma figurinha metalizada? É especial, Marcinho. É difícil pra caramba conseguir uma dessa no álbum. Isso aí foi aquele fofoqueiro, Léo Dias. Certo tá trabalhando na Panini agora e colocando em álbum de figurinha, falcatrua e fake news com meu nome e notícia falsa. Vai deixar a fofoquinha acabar com a nossa família. Marcinho! O que porra é isso daqui? Isso aí... Essa cabeça é redonda assim. Isso aí é... Olha o mascote da Copa, não é não? É a tua rola, Marcinho! Você já viu o mascote da Copa trouxe pra direita? E ainda tá aumentando aqui! Ô, Luque, deixa eu ver isso. Porra, a mesma coisa. Invernizada, as veias aumentaram. Confesso, mas... Vem cá, me diga uma coisa. Se essa rola aqui trouxer o Hexa pra gente, você esquece essa história toda aí? Não. Tu tem ele gol pra Jesus? Não tem a Cristão? Não tenho. Você tem ele cheirando pó? Ah! Marcinho na areba de manilha! É! Não tenho não, porra. Eu quero. Já quero essa. E tem ele aqui com a corotezinho? Botando a bombinha de cachaça? Não tenho, mas tem aquela ruiva misteriosa que processou ele, lembra? Eu tenho essa. Ah, tá de sacanagem. Mas pega essa aí que fica de crédito. Não, eu te dou aqui, ó. Paga pau de genocida. Você... Poxa, aí não dá, né? Desculpa.